Aqui quem está falando é a Flavinha Rodrigues e eu encontrei essa casa aqui. Muito legal, bem grande. Vamos entrar ali e ver o que a gente consegue gravar. Pessoal, olha o tamanho dessa casa. Que maravilha! Vamos ver. Deixo um quarto. Deixo um quarto. Aqui era a cozinha. Quase um mega grande. Quase um mega grande. Muito grande. Legal, muito bonita. Nada quebrado, telhado, nada. Fantástico demais. Vou filmar por fora ali, para a gente ver. Mas olha que fantástica. Não, não. Não, não. Eu vou filmar por fora. Não. Não. E aí, como o meu? Lá vinha Rodrigues na estrada e mais essa descoberta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto